Fala aí galera, eu sou o Regicon e hoje, né, eu estou aqui fazendo a primeira semifinal daqui, um dos dois aqui vai ser o finalista, o finalista do jogo das pistas, o jogo das pistas de videogame, muito bom, e aqui os meus convidados, eles dispensam a apresentação, mas eu vou apresentar de novo, como sempre, como eu sempre faço, naturalmente, então no canto, no corner esquerdo aqui da sua tela, está ninguém mais, ninguém menos do que Wang Tang, Wang Tang, muito bom ter você aqui de novo, cara, obrigado por ter participado, por ter topado aqui participar mais uma vez, né, e no meu canto direito, no corner vermelho, no outro corner aqui no corner direito está o Singer, o Singer, muito bem, diretamente da gringa, veio participar aqui com a gente mais uma vez, e vamos ver qual de vocês dois vai ser o finalista, o finalista do jogo das pistas, um dos, um dos finalistas do jogo das pistas, muito bem, então vocês sabem muito bem que a gente começa fazendo um Jockey and Poe, então mão na tela vocês dois aí, mão na tela para eu conseguir ver, vamos lá, então eu vou fazer a musiquinha, vou fazer a musiquinha, né, como é que era a musiquinha, aí vem a voz anasalada, né, vai! Ah, acho que deu um atraso ali, vamos de novo? Vamos de novo, então, vai lá, um, dois, três e vai! E a, e a pedra quebra tesouro, Wang Tang começa, Wang Tang começa, Wang, diga o número para mim de um a dez. Três. Número três, três, vamos ver aqui qual que é o três que eu já não sei, vamos ver, ah, o três, o três. Muito bem! Primeira dica para você valendo 30 pontos se acertar. E cara, se tu jogou isso, você vai matar de primeira. E eu acho difícil que eu não tenha jogado porque todo mundo jogou isso, mas vamos lá. Primeira dica para você. Meus jogos se passam sempre no Japão e uma comunidade recorrente se chama Kamurocho. É Yakuza. Ele disse Yakuza! É o Yakuza, maluco! Ele sabe que, olha, eu ia botar esse jogo em um dos jogos do Mega Spy, tá ligado? Mas o Mega Spy é muito fã disso aqui, qualquer parada que falasse do jogo ele sabe, tá ligado? Tipo assim, teve uma vez que ele chegou no grupo lá, no nosso grupo de WhatsApp. Por sinal, se você está assistindo aí, se você não está no nosso grupo de WhatsApp, o link está na descrição aqui do vídeo. O link é aberto, você pode participar à vontade. Então, a gente estava lá conversando no grupo e o cara pegou e meteu assim, Caralho, hoje é aniversário do, sei lá, do Kawasaki Nagasaki. Falei, quem é esse cara? Ah, é o escritor do Yakuza 2. Falei, caralho, brother. Tipo, o moco sabe o aniversário do cara, tá ligado? Esse é o nível de fanatismo do cara. Eu ia colocar isso no jogo dele e falei, não, 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 é sacanagem. Mas o Hangtag matou de primeira, matou de primeira 30 pontos, 30 pontos. Tem número para virar, tem número para virar. Singer, escolha um número para mim. 1 a 10 que não seja 3. 5. É o 5. Ah, o 5 também é bem fácil. O 5 também é bem fácil. Sim, já para você valendo 30 pontos se acertar. Meu nome é o de um importante jogador, comentarista e treinador. Muito fácil, muito fácil. Median, Median. Muito bom, muito bom. É o Median, é o Median. O Median está aí com a gente desde... ele morreu esse ano, né? O John Median acho que morreu... Ele morreu não tem muito tempo não. Acho que era um jogo de homenagem a ele, se me engano. Não tenho certeza. É? Eu sei que o primeiro jogo Median saiu em 1988, né cara? É uma série de longevidade absurda, tá ligado? Mas... Ele morreu, não sei se foi em 2000 e... Cara, se não foi agora, 2022, foi no final de 2021, cara. Foi por aí. Não tem tempo que ele morreu, não. Caralho, 30 a 30. 30 a 30. É assim que eu gosto, assim que eu gosto, assim que eu gosto. Wengtang para você. Valendo... Valendo nada, você não escolheu o número. Escolhe o número aí para mim. 7. Número 7. Estamos só nos ímpares hoje. Número 7. Número 7. Pô, acertando tudo de primeira aqui, esse vídeo vai ter o quê? 10 minutos? Vamos lá. O 7. O 7. O 7 aqui já é... Não é tão fácil quanto Madden, nem é tão fácil quanto Yakuza. Mas, um jogo extremamente aclamado. Vamos lá. Wengtang para você. Valendo 30 pontos se acertar a primeira dica. Meu primeiro jogo é um FPS clássico do MS-DOS, mas não da forma tradicional. Meu protagonista dirige uma navinha. Hum... Tá. É de DOS o jogo? Não necessariamente, né? É um clássico do MS-DOS, mas ele saiu... É... Eu não posso dar mais dica do que isso, vai. Mas ele poderia ser... Pode ser multiplicado da forma sim ou não. Tá, e ele tá... Ele... Ele era outro gênero e agora é um FPS. Não. Ele... É um FPS. Mas é um FPS no sentido que ele é first person shooter, né? Ele é um shooter de primeira pessoa. Mas... É... Ou seja, né? Não é da forma tradicional. O protagonista, ele dirige uma navinha. É isso. Cara... Não sei. Não faço ideia. Não faz ideia, passou? Dirige uma navinha. Espera aí, cara. Espera aí, espera aí. Cara, é porque na hora que... Na hora que... Na hora que tu falou navinha, eu ia falar Duke Nuke, mas não é Duke Nuke. Ele... Que era um side scroller e virou FPS, né? Cara, não sei. Não sei. Não sei. Não tem nem... Não sei nem o que chutar. Ah, Dark Force. O que é isso? Dark Force, não conheço, mas não é o jogo da pista. Muito bem. Passou pro Sinja. Sinja pra você, valendo 20 pontos se acertar. Segunda dica pra você. E recapitulando. É... Meu primeiro jogo é um FPS clássico do MS-DOS, mas não da forma tradicional. Meu protagonista dirige uma navinha, né? E a segunda dica pra você é a seguinte. Sou o primeiro jogo de FPS inteiramente e realmente 3D lançado na história. Star Fox. Star Fox. Star Fox. Star Fox. Star Fox. Star Fox. Não é Star Fox. Não é o Star Fox. O Star Fox, se for pra pensar, ele é de terceira pessoa. Porque você vê a navinha de... Né? Você não vê a navinha em... Quer dizer, talvez dê pra ajustar a câmera, né? Agora eu não tô lembrando. Tem visão de POV do jogo. Tem POV? Então. Muito bem. Wang Tang pra você, terceira dica valendo 10 pontos se acertar. Essa, com essa aqui, com essa aqui fica mais fácil. Se você conhece o jogo. Forsaken é uma espécie de clone meu. Ah, tá. É o Descent. É o Descent, maluco. Olha aí. 10 pontos pra Wang. Best pontos pro Wang Tang. 40 a 30. Tá apertado. Tá apertado. Tá apertado. Nunca pensei que... Muito bem. Agora você joga, cara. Agora eu adoro Forsaken. Descent. Pôr. Cara, Forsaken, cara. É... É... Tu lembra assim, gente? A gente jogava Forsaken? No Nintendo 64? É, eu lembro. Eu lembro. De quatro pessoas ali, o negócio... Ele reduzia pra, tipo, dois frames por ano. Mas o negócio era tipo... Mas é irado, brother. Jogar de quatro pessoas aquela parada em split screen, não sei o quê. Eu não lembro quem é que tinha o Forsaken. Acho que não era eu, não. Algum dos nossos amigos tinha o Forsaken. Tinha, tinha sim. A gente chegava a jogar algumas vezes. Pois é. Era divertido. O Hexen eu tinha. O Hexen era meu. Quer dizer, talvez outra pessoa tivesse. Mas eu tinha o Hexen. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Agora... Caralho, quem escolheu sete que eu não lembro? Fio. Então... Singer. Singer. Diga aí pra mim um número que não seja três, cinco ou sete. Um. Número um. Já que estamos só nos ímpares, vamos continuar assim. Um... Ah, um. Legal. Só pega o jogo legal. Quer dizer... Menos o Madden, né? Que eu não gosto. É que eu não gosto de jogo de esporte. O lance é esse, né? Mas tudo bem. Número um. Valendo... Trinta pontos. Se acertar. Sair para Nintendo 64 e Playstation 1. Sério? Beleza. É... É... Abusar muito da minha sabedoria. É uma dica aberta, né? Na verdade... Na verdade... Assim, né? Como é que eu interpretaria essa dica? Quer dizer... Vai... É exatamente o que você pensa... O que qualquer um pensa, né? Tipo... Ah, é um jogo multiplataforma lançado por volta de 96, 97, sei lá. Não sei. Nem eu sei o lançamento do jogo. Passei essa. Passou. Passou. Passou a dica... Passou a dica, não. Passou a vez. Wang Tang pra você valendo 20 pontos se acertar. Minha temática é de animais robô. Animais robô? Cara, não pode ser esse jogo, mas não bem... Beast Wars? Beast Wars. Beast Wars. Eu não conheço Beast Wars. Eu não conheço o jogo. Não é. Não é. Então não é Beast Wars. Não é Beast Wars. Volta pra você, Singer. Volta pra você. Valendo 10 pontos. Sabe o que é engraçado? Eu tenho certeza que os dois conhecem. Enfim. Vamos lá. Fui desenvolvido pela DMA Design, que é a atual Rockstar North. É... Pô, animais robô não é possível isso. Alguém faz ideia? Eu faço. Animais robô? Animais robô. Power Rangers é animais robô. Qual? Não sei. Qual? Power Rangers. Power Rangers? Power Rangers tem animais robô? Eu não sei. Eu não assistia Power Rangers, não. Ah, são dinossauros, né? Ah, tá. Tá, não. Não é. Não é. Não é. Não é. Então, passou, então, pro Wang Tang. Wang Tang, mais uma vez, pra você valendo 10 pontos. Se acertar. Vou recapitular. Saí pra Nintendo 64 e PS1. Minha temática é de animais robô. Fui desenvolvido pela DMA Design, que é a atual Rockstar North. Né? E a sua dica... Quarta dica é... Me passo numa estação espacial. Meu Deus, cara. Animais robô numa estação espacial. Não é impossível, velho. Não é impossível. O Wang Tang falar que um jogo é obscuro, porque é obscuro mesmo. Mas não é. Cara... Eu vou ficar muito puto quando eu souber qual que é, mas... Cara... Provável. Cara, peraí. Só um segundo, pelo amor de Deus. Só pra pensar que... Cara, DMA Design fez jogo pra 64, cara. Agora eu pego. Tive essa ideia do gênero, pelo menos, mano. Só essa ideia do jogo que é. É, eu podia ter colocado uma dica sobre o gênero. Eu não coloquei. Verdade. Cara, eu não faço ideia. Não faço... Sei lá, vou chutar... Silicon Valley. Silicon Valley? Silicon Valley tem animais robô. Silicon Valley se passa numa estação espacial, porque o nome do jogo é Space Station Silicon Valley. Silicon Valley foi lançado pra Nintendo 64 e PSG 1. Só que faltava 6. E Silicon Valley foi desenvolvido pela DMA Design. Então... É... Claro que as vezes tem o Silicon Valley! Ha, 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 ha. É obscuro? Agora eu pergunto. É obscuro ou não é? Não é? Poxa, é que na real... Não é. Eu acho que no 64 eu tinha falado bem antes... Eu tinha falado bem antes. Mas era pequeno um play-off e disse... Cara, não tem que play-off esse jogo e esse jogo é velho porque ele era da época do anúncio do 64, lá os primeiros jogos. Ele tinha umas ovelhinhas assim... Sim. É bizarro. É obscuro isso aí. É obscuro. Ah, não é obscuro. Pelo amor de Deus. Na verdade, esse negócio do Nintendo 64... Quando eu tava escrevendo as dicas, eu falei... Eu ia colocar... É um jogo exclusivo de Nintendo 64. Mas aí eu fui pesquisar, eu falei... Ah, vai que eu tô falando merda, não sei o que. E descobri que saiu o gameplay 1. Eu não sabia também. Não sei. Acho que essa versão acaba sendo obscura, né? Essa informação. Porque... Cara, eu não lembro esse jogo tipo... Vender em camelô, assim... Essas coisas que a gente comprava jogo na época. Mas... É legal. Eu vou atrás. Eu vou atrás desse joguinho. Cara, é um... É um jogo bem legal. É um jogo bem legal. Eu tive na época. E... Ele é pregável. Porque na verdade você controla... Na verdade você controla um chipzinho. Um chipzinho. Que ele tem que ficar... Ele fica... Mudando entre os animais robô. E cada animal robô tem uma... Tem uma funcionalidade de gameplay diferente. Não sei o que. Aí você vai resolvendo as paradas. É bem legal, cara. É bem... É um jogo bem... Bem maneiro. Muito bem. E... Então o Sinjiji escolhido esse número. Que foi o número 1. Né? É... Wengtang. Escolha um número aí. 2. Número 2. Número 2. Pra você. Valendo. 30 pontos. São um Virtual Pet. Virtual Pet. 29. Caralho! Caralho, maluco! Como assim? Chega. Ele tá lendo... Não é possível, cara. Tu tá enxergando meu... Meu... Os jogos estão atrás do computador, bro. Não é possível que tu esteja vendo isso. Caralho! Eu pensei em outras coisas. Tamagotcha do Play 1. Porra! Eu pensei em Seaman. Eu ia falar Seaman, na real. Mas eu acho... Eu acho que ele não vai ter esse jogo. Não sei não. Caralho! Caralho, brother! Eu não tenho Seaman. Realmente, eu não tenho Seaman. Porra! Seaman seria um jogo, pra mim, que entraria na categoria obscuro. Porque... Se... Porra! Seaman... Eu tive pirata, na época, do Dreamcast, né? E causou traumas, assim. Porque é um jogo... Cara, só de você olhar pro Seaman... Não. Não, porque... Aquilo dá mais medo que qualquer filme de terror, pelo amor de Deus. Aquilo ali bota o... Sei lá... Invocação do mal no chinelo, cara. Aquele jogo é complicado, cara. Bizarro, brother! 80 a 30! É isso mesmo? 80 a 30! Mas tem número. Tem número ainda. Tem número. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Singer, pra você, então, valendo... Valendo... Valendo nada. É, escolhe um número aí. Eu já fui... 1, 2, 3, 5 e 7. Vamos de... 4. Ui! Vamos de 4. Tá bom. Vamos de 4, Singer. Que merda! Muito bem. Número... Número 4. Valendo... 30 pontos, 60. Tá. Vou até deixar ele separado aqui. Não é difícil, não. Tenho a ver com hackers. Hum... Qual o nome daquele jogo aí? Pera aí. Também vou lembrar rapidinho. É... Watch Dogs. Watch Dogs. Watch Dogs. Watch Dogs, ele disse. É o... É o Watch Dogs. É o Watch Dogs. Maluco, vai chegando perto da final, Maluco. Acho que eu tenho que começar a botar umas paradas totalmente obscuras, malucas, tá ligado? Porque, porra... De prime... Quantas vezes vocês já acertaram de primeira aqui? Só nessa... Só nesse... Nesses números aqui. Acho que umas 3 vezes, mano. Vocês acertaram de primeira. 4 vezes, Maluco. 4 vezes, Maluco. Olha isso. Caralho, Maluco. 80 Wengtang e 60 Sinja. Tá encostando Sinja. Muito bom. Wengtang pra você, então. Escolha um número. Já foi. 1, 2, 3, 4, 5... E 7. 6. Então, vamos no 6. Deixa eu marcar aqui o 6. Vamos ver qual é o 6. Vamos ver qual é o 6. O 6. O 6... É, essa é a primeira dica aqui. Ela é bem aberta. Bem aberta. Eu sou um Action RPG. Eu sou um Action RPG. Action RPG... Não sei lá, Landstalker. 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 Devia ser sido. Olha, jogou bem. Jogou bem, jogou bem. Não é Landstalker, mas jogou bem. Sinja passou pra você. Passou pra você, valendo 20 pontos se acertar. Primeira dica. Sou um Action RPG. Segundo jogo. Segundo jogo. Segunda pista. Sou um jogo da Capcom. Tô com um na cabeça, só não sei se é da Capcom. Droga. Droga, eu não sei se é da Capcom ou não. Mas vamos lá de... Será? 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 É, vamos de... Breath of Fire. Breath of Fire. Breath of Fire. Ele falou... Não, é Breath of Fire. Mas o Breath of Fire de fato é da Capcom. Breath of Fire de fato é da Capcom. É, mas não é um Action RPG. Eu diria que é um... Não sei. É... Eu não sei. De RPG, talvez? É, o Breath of Fire é um RPG de turnos adicional. É. É, é um RPG de turnos. Um RPG de turnos. Um turn-based, é. É, turn-based. Mas não é. Não é, não é. Não é o Breath of Fire. Passou então pra Wang Tang. Wang Tang pra você valendo 10 pontos se acertar. Virei uma série de animação para TV. É. É. São todas as minhas ideias. Uhum. É, entretanto eu nunca vi. É... É que tinha RPG de Capcom... Nossa. Agora essa última dica aí... Quebrou, né? Quebrou, cara. Quebrou. Pera aí. Só um... Só um... Só um minutinho pra gente. Não, não. Isso é uma coisa mais recente. Não pode ser uma coisa velha. Provavelmente é Netflix, vou logo falando. É, eu não posso dizer isso. Não posso dizer isso. É, 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 é. É, eu... Caraca, só um peito, peito. Só um minutinho. Não, não tem ninguém... Tem ninguém correndo, tirando o pai da porca não, calma. Relaxa. Depois... Capcom... Cara, Action RPG? Action RPG. Últimos anos aqui... Cara, Key of Legions, sei lá. Não sei. Key of Legions? Não conheço, não conheço. Não, Key of Legions. É um Action RPG da Capcom, mas é muito falido, então... E com certeza não. Não conheço, não conheço. Não é, não é, não. Não é, não. Passou pro Sinjar. Sinjar, pra você valendo 10 pontos, você acertou. Recapitulando. Sou um Action RPG. Segunda dica. Sou um jogo da Capcom. Terceira dica. Virei uma série de animação pra TV. E quarta dica pra você, valendo... 10 pontos. O segundo jogo principal da minha série está em produção. Eu vou... Eu vou por Netflix aí. Eu vou de... Dragon Dogma. Dragon's Dogma? Caralho, moco. É Dragon's Dogma? Eu fui pensando em anime da Netflix. Eu não faço a menor ideia que Dragon's Dogma era do Netflix. Eu vou assistir, então. Não vi. Será que já saiu isso? Aliás, já saiu, né? Eu li essa informação na Wikipedia. Não sabia disso não. Maneiro, maneiro. Porra. Caralho, 80, 70. O parado vai ficar pra última dica. Caralho, vai ser foda pra caralho essa porra. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, deixa eu fazer aqui. Deixa eu anotar aqui o placar aqui. 80. Wang Tang ainda na frente. Sinjar encostou 70 pontos. Muito bom. E quem foi que escolheu o número 6? Não, 6. Quem foi que escolheu? Foi você? Então, Sinjar, pra você, tá faltando ainda o número 8, 9 e 10. Acho que só faltam esses. 9. 9. 9. Aqui. Espera aí. Sem problema. Pra você, então, Sinjar, valendo 30 pontos. Tipo, se acertar, vira. Só um jogo de corrida. F0. 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 Será que é o F0 que tá aqui na minha mão? Será que é o F0 que tá aqui na minha mão? Não é o F0. Mas jogou bem. Jogou bem. Muito bem. O Wang Tang pra você. Sou um jogo de corrida. Valendo 20 pontos. Sou um jogo de corrida. E... Sou exclusivo da família Playstation. E, inclusive, saí em todos os consoles. Do PS1 até o PS5. É o Gran Turismo. É o Gran Turismo, maluco! Excelente, excelente, excelente! Não é mais 20 pontos pra vocês. Tá 100 pontos a 70. Tá acirrado ainda. Se o Sinjar acerta mais de primeira, ele empata. O negócio tá bom ainda. O negócio tá bom ainda. O Sinjar escolheu, então, o número 9. O Wang Tang pra você. Ou é o 8 ou é o 10. Qual que você escolhe? Vamos no 8. Vamos no 8, então. Vamos no 8. Vamos lá. Número 8 pra você valendo 30 pontos. Se tu acertar de primeira, fecha o caixão, né? Mas, enfim, vamos jogando. Meu Gameplay envolve pinturas e grafites. Jet Set Radio. Jet Set Radio, ele disse... Ele disse Jet Set Radio, só que não é Jet Set... Não é Jet Set Radio, não é. Eu vou dizer outra coisa. Se chegar essa dica pra mim, eu diria exatamente a mesma coisa. Eu diria exatamente a mesma coisa. Eu acho que é a primeira coisa que vem em cabeça. Primeira coisa que vem em mente. Sinjar pra você. Sinjar pra você valendo 20 pontos. Fui lançado em 2019. É... Essa dica aí me deu uma quebrada não que eu soubesse. Mas eu ia falar Mario Paint. Existe o Mario Paint no início? Claro. Existe o Mario Paint, que é a única coisa que tem Paint no nome. Bem, não é Mario Paint. Não é Mario Paint. Foi teu chute, né? Foi meu chute. Mario Paint, não foi Mario Paint. Inclusive, o Mario Paint já saiu aqui no jogo das pistas. Foi. Saiu no jogo das pistas. Mario Paint. Muito bem. Então, o Hang Tang é pra você valendo 10 pontos se acertar. Com essa aqui... Ah, com essa aqui fica mais fácil. Recapitulando. Meu Gameplay envolve pinturas e grafites. Segunda dica foi... Fui lançado em 2019. Terceira dica. Sou um jogo da Pixel Opus lançado para PS4. Cara, só pode ser Concrete Genie. Ele disse Concrete Genie. Agora sim! É Concrete Genie, maluco! � enoughuco! Excelente. Mais 10 pontos... 110 pontos o Hang Tang, 70 pontos cinja. Muito bom! E quem foi que escolheu o número... Faltou 10. Quem foi o último que escolheu o número? Filth. Cinja pra você, então. o número 10 pra você. Número 10. Primeira dica valendo 30 pontos Sou um jogo da Telltale The Walking Dead? The Walking Dead? The Walking Dead da Telltale Não é, não é The Walking Dead da Telltale Apesar de ser a minha série favorita da Telltale Porra, muito maneiro Muito maneiro Por isso que eu falei Inclusive, inclusive eu acho a Clementine Uma das personagens mais bem construídas De quase todos os jogos que eu joguei na minha vida Muito bom, muito bom Não é, não é The Walking Dead da Telltale Passou a vez pra Wang Tang Wang Tang pra você valendo 20 pontos se acertar Fui inspirado, primeira dica Sou um jogo da Telltale, segunda dica valendo 20 pontos Fui inspirado em um quadrinho Da DC DC, cara Quadrinhos Eu vou falar o jogo que eu conheço da Telltale Mas eu vou errar provavelmente É The Wolf Among Us? Geralmente quando ele fala que ele vai errar Ele acerta, tá ligado? Ele sabe o que tá fazendo Ele sabe o que tá fazendo É The Wolf Among Us, maluco Eu pensei que era mais perto de quadrinhos Mas eu não tinha certeza Ah, muito bom, muito bom Por sinal, vocês já jogaram esse jogo? Não Não Cara Eu só joguei o Tales from the Borderlands Que era... Acho que também era Telltale Se não me engano É Telltale É Telltale Tales from the Borderlands Cara, esse jogo Ele é interessante Porque assim Eu não conheço Os quadrinhos Não conheci Nunca li Os quadrinhos É baseado num quadrinho chamado Fables E são personagens de contos Tipo os Três Porquinhos Não sei o que Porque senão você joga com o Lobo Mal E... Só que eles usam uma espécie de... É uma mágica que eles usam lá Pra se parecerem com humanos Então eles vivem numa Nova York dos anos 80 Assim... Todas essas fábulas, né? Vivem nessa Nova York dos anos 80 Fora dos seus mundos originários Tá ligado? Vai ser bem maneiro É bem maneiro, cara É um jogo bem, bem maneiro, cara Mesmo as mecânicas do The Walking Dead Também, sabe? Muito legal Construção, assim, de personagem muito boa Os... É... Não vou falar que os gráficos são bons não Porque os jogos da Telltale Geralmente não são... Não tem bons gráficos mesmo Mas... Mas, cara É... É... A narrativa é muito boa O enredo é muito bom Mas muito bem Enfim, deixa isso pra lá 130 Wengtang 70 Sinjar Muito bom jogo Muito bom jogo, gente Muito bom jogo Gente, obrigado Obrigado por terem participado mais uma vez Obrigado Poxa... Prazer também, gente Poxa... E... Wengtang te vejo então na final Finalista que vai jogar contra o Wengtang Vai ser ou o Razo Ou o Dustin Nova Que vai ser a segunda semifinal aqui Então... Wengtang te vejo na final, então Sinjar, obrigado por ter participado, bro Obrigado Foi bem legal Prazerzão, cara E a todos vocês que nos acompanharam Um forte abraço Espero que vocês estejam muito bem Espero que estejam melhor agora Depois de ter visto este vídeo E... Valeu!